e pela professora Oswanda, para poder participar dessa live. E, assim, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses desafios. Eu trabalhei durante um bom tempo no ensino superior, na parte de formação de professores, e eu estou até vendo uns ex-alunos meus aqui na live, e, assim, nesse processo de trabalhar, nesse processo de formação de professores, a gente se deparou com alguns desafios, principalmente dos conteúdos de paleontologia e evolução. Então, eu vou falar um pouquinho disso aqui, para vocês compartilharem algumas leituras, algumas experiências que eu tive. E aí também, eu acho que seria legal depois, afinal, esse momento que a gente tem de partilha, de conversa, acho que seria bacana também da gente cruzar essas informações aí. Eu vou agora colocar minha apresentação. Deixa eu colocar aqui. Bom, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios do conteúdo de paleontologia e evolução no ensino de ciências e biologia. Eu coloquei dentro dessa questão do ensino de ciências e biologia, porque ora também, principalmente o conteúdo de paleontologia, ele também aparece em outras disciplinas, como história, como geografia. Então, acabam também sendo as disciplinas que, muitas vezes, em alguns livros didáticos, ele acaba aparecendo também. E aí, vou concentrar dentro das disciplinas de ciências e biologia. Bom, antes da gente começar a falar sobre os desafios de trabalhar esses conteúdos dentro dessas duas disciplinas, é interessante também a gente entender um pouco sobre esse ensino de ciências e biologia, como que é visto também. Porque, na verdade, é um grande desafio ensinar ciência e biologia no ensino básico, né? Então, assim, segundo os PCNs, o ensino de ciências naturais, biologia, ele é uma das áreas em que se pode construir a relação do ser humano, natureza. Ou seja, ele ajuda dentro dessa consciência planetária, dessa consciência social. A pessoa que, quando estuda ciências, ela entende um pouco do seu meio, dessas relações que são construídas com o meio, com o ser humano, né? Então, a disciplina de ciências e biologia, ela é uma disciplina que é extremamente importante, porque ela também ajuda dentro do desenvolvimento político, social, econômico do país, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda os conteúdos dentro das questões ambientais, a gente perpassa todas essas questões, né? As questões políticas, as questões sociais, as questões econômicas. Então, acaba sendo, de fato, um conteúdo, uma disciplina que ela colabora, sim, dentro do desenvolvimento pessoal de cada cidadão, né? Então, a sua importância tem sido cada vez mais valorizada, na medida que a gente tem hoje o avanço científico, tecnológico, cada vez mais acelerado, né? Então, a gente, hoje, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né? Então, a gente vê aí uma pandemia que tem um pouco menos aí, mais ou menos seis meses, a gente já está com fases avançadas de mais de cem vacinas, né? No mundo sendo produzidas de um vírus totalmente desconhecido, e você vê esse avanço tecnológico bem à frente disso, né? Então, a gente vê o quanto que o avanço científico, ele traz esses benefícios para a nossa sociedade, né? Então, assim, eu gostaria de trazer alguns apontamentos dentro dessa questão do ensino de ciências e biologia, né? Então, assim, é muito legal a gente trabalhar as ciências, trazer, traz, segundo os PCNs, os DCNs, os LDB, enfim, a gente, todos esses títulos, eles apontam como uma disciplina que engrandece, enobrece o ser humano, que desenvolve o cidadão, que faz ele ser consciente, ter um pensamento crítico. Então, tudo isso é claro, e a gente que é biólogo, né? A gente, para a gente, a gente fica muito feliz em ver isso, né? Eu costumo, costumava dizer com meus alunos, né? Que o curso de biologia é o melhor curso do mundo, ele não é um curso para ganhar dinheiro, né? Mas ele é o melhor curso do mundo porque ele te forma como esse cidadão, ele te forma como essa, como esse ser humano, entendedor das suas relações, do meio. Entretanto, quando a gente vai para a realidade, quando a gente vai lá para a labuca, quando a gente vai lá para a sala de aula, a gente se depara com várias percepções, e dentre elas, a questão de como melhor ensinar esses conteúdos para repassar isso para os alunos, né? E a gente se depara com alguns desafios dentro do ensino de ciências e biologia, né? Por exemplo, são disciplinas, principalmente a disciplina de ciência, é uma disciplina com grande rejeição, né? Então, assim, os alunos, eles meio que reclamam um pouco da disciplina, ah, é que é uma disciplina que tem muitos nomes, é uma disciplina muito extensa, é muito complicado, é uma coisa fora da nossa realidade, né? Então, a gente ouve muito isso dos alunos, né? Uma outra coisa também que acaba sendo um desafio para o professor de ciências e biologia é a questão do fundamentalismo religioso, né? Então, assim, o professor é muito corriqueiro, que a gente vai para a sala de aula, do ensino básico, a gente começar a ministrar um conteúdo, e um aluno simplesmente levantar a mão, fazer um questionamento, que vai ter um cunho religioso, um fundamento religioso, e dentro dessa pergunta, dentro desse questionamento, ele vai querer uma resposta religiosa, né? E aí, então, se muitas vezes cria essas esgastas, essas relações, porque o aluno, ele não consegue assimilar esse conteúdo frente à sua formação religiosa. Então, eu vou falar um pouquinho mais à frente também como que a gente pode lidar com isso. Outra coisa é a carga horária pequena, né? Então, a gente tem aí duas ou três horas de aulas semanais da disciplina, e a gente tem um conteúdo, um currículo imenso para dar aula. Vamos imaginar a gente, né, que se forma aí três anos e meio, quatro anos, cinco anos, isso depende da instituição, né? E aí, às vezes, um curso integral, como é, por exemplo, na Uni, e aí você vê uma carga horária imensa de 100 horas, né? De 120 horas, e aí, muitas vezes, você tem que dar aquele conteúdo ali para o aluno em 15 minutos, né? Daquilo que você aprendeu, sei lá, no semestre inteiro, né? Então, é bem difícil mesmo, às vezes, para o professor, ele conseguir condensar. E, claro, ele ainda tem que considerar toda a questão da didática, a linguagem adequada para o aluno, para que possa se tornar mais acessível, né? E um outro ponto também importante, que aí eu acho que ele também tem a ver com todos os pontos, mas ele passa a ser, eu acho que o mais difícil do professor lidar, é a questão do analfabetismo científico, né? A gente tem um problema grande, isso no nosso país, é uma questão histórica, cultural, da gente não ter essa formação científica ao longo da nossa vida. Então, assim, isso é muito difícil, porque muitos alunos, eles acabam tendo acesso ao que é ciência, apenas quando ele vai para a escola, né? Então, falando sobre essa questão da rejeição e a questão dentro das disciplinas de ciências e biologia, existe um estudo da UFSCar, de pesquisadores da UFSCar, que consideram que, e eles fizeram um estudo, e aí eu já vi outros também, mas esse eu achei interessante, que ele coloca que a disciplina de ciências é a segunda disciplina mais difícil, e ela fica atrás apenas da disciplina de matemática. Eu já vi outros estudos que colocam as ciências como a terceira, e nesse daí, o ranking, ela está na segunda. E aí, o que foi que os alunos apontaram como dificuldade? Primeiro, que é uma disciplina que tem muitos nomes, tem que se aprender muitos nomes, aí a gente vê essa questão do nome das espécies, da taxonomia, e de fato, assim, é difícil da gente não dar esses nomes aos bois, aos organismos, e a gente tem que falar isso, eles têm que saber que existem isso. A questão do conteúdo extenso, e que ele é trabalhado em pouco tempo. Então, você tem aí um monte de informações em 50 minutos que o aluno tem, e aí depois ele tem uma quantidade de material para ele poder estudar, para poder fazer a prova, para, enfim, fazer os seus trabalhos, e isso acaba também sendo um ponto que eles apontam como dificuldade. O outro ponto é a ausência de aulas práticas, e aí a gente vê também, que aí eu acho que tem tudo a ver com o ponto anterior, por quê? Porque a gente tem aí uma carga horária reduzida, muito conteúdo para dar, então, um professor de ciências e biologia tem que se virar nos 30, e muitas vezes ele acaba não conseguindo fazer as aulas práticas. Então, isso acaba sendo uma realidade mesmo. Dentro do ponto que eu falei do fundamentalismo religioso, eu acho que o que é bem complicado aí é porque no fundamentalismo religioso a gente tem explicações não científicas para questões científicas. Então, a gente tem aí um grande problema, onde a gente, por exemplo, dentro de evolução, a origem da vida. Então, dentro da origem da vida, para a gente, que é biólogo, está tudo muito bem consolidado, de como tudo começa. E aí, quando a gente começa a lidar, e somente isso, acho que, se não me engano, é conteúdo do sexto ano, aí muitas crianças, elas já vêm com aquela formação religiosa, e aí eles perguntam, ué, mas e a história lá de Gênesis, Adão e Eva e tal? Então, a gente tem que conseguir explicar para ele que aquilo é uma explicação não científica que está relacionada à religião dele. O que a gente está explicando naquele momento é científico, tem provas, tem testes, então existem pessoas que estão discutindo isso. Então, assim, a gente hoje, o nosso país, ele é um país que não apresenta fortes tradições direcionistas, como, por exemplo, os Estados Unidos, mas a gente vê, nesses últimos anos, um avanço muito grande desses grupos, vamos assim dizer, que têm sugerido inúmeras propostas para os conteúdos, inclusive, sugerindo, não só a retirar de conteúdos, como de paleontologia e evolução do currículo, mas inserindo, em troca disso, conteúdos de punho criacionista. E aí, então, isso acontece, a gente tem hoje, assim, uma vertente que está tendenciada a isso, hoje, dentro do governo, mas isso acontece, mesmo, de fato, muitas vezes, em escolas de confissão religiosa, né, então, a gente tem aí que negam, renegam essas questões. É até interessante comentar isso, porque eu trabalhei em algumas instituições, aula na Unida, e aula em outras duas instituições particulares, aqui em Porto Velho, e trabalhei em disciplinas de evolução, paleontologia, e uma dessas instituições, eu trabalhei em disciplinas da licenciatura, e trabalhava com a supervisão de estágios, né, e quando eu tinha alunos que eles iam para o estágio, né, a gente, eles tinham toda a questão de observar as aulas, né, e aí, o momento que eles iam para a prática, eles se deparavam com o livro didático, conversava com o professor para selecionar o conteúdo que eles tinham que dar, né, de preferência, aquele conteúdo que está seguindo ali o currículo, e muitas, e algumas vezes aconteceu de os alunos se depararem com o conteúdo de evolução ou de paleontologia, né, e uma dessas vezes aconteceu da aluna estar ali, né, ela falou, professora, qual é o capítulo próximo agora? Ela falou, ah, é esse, e era fósseis o tema, né, aí ela olhou assim, a professora pegou e falou assim, não, 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 não dê esse conteúdo, não, deu próximo, esse conteúdo é muito complexo. E aí, ela me conhecendo, né, sabendo que eu era professora de estágio, enfim, ela, né, pegou e falou assim, não, não, eu vou dar esse conteúdo, né, e depois no momento de partilhar a experiência em sala de aula, ela falou sobre isso, né, então assim, muitas, e aí, claro, aí eu não estou colocando a culpa na professora, né, dela ter feito isso, mas assim, desse entendimento que se tem sobre esses conteúdos, somente paleontologia e evolução, que são conteúdos extremamente complexos, e eu vou dizer a verdade, são, né, e eles, e que, na verdade, você precisa ter um entendimento sobre isso, e, e aí, a professora, com uma forma, né, de ajudar a aluna, achou que estava, e aí a aluna pegou e falou assim, não, eu vou, eu vou dar sim esse conteúdo, até porque era uma das coisas que eu tinha comentado com eles, era que a gente precisa ser ético, né, a gente não pode suprimir o aluno, negligenciar o aluno, a não ter a experiência destes conteúdos, né, então assim, independente da concepção religiosa que se tenha, é necessário que o aluno, ele possa ter essa oportunidade de experimentar, né, e a gente sabe, por exemplo, que os conteúdos de evolução em paleontologia, eles são conteúdos que eles são muito veiculados pela mídia, principalmente paleontologia, né, pela questão de filmes, de séries, documentários, né, muitas vezes floreados até demais, fugindo um pouco até da realidade, né, porque a ideia é fazer o marketing, enfim, né, e muitas vezes o aluno, ele tem essa ideia mais fantasiosa do que é, e aí, né, quando você trata de fato o conteúdo, é importante importante que aí você possa fazer essa mediação com o aluno, né. Um outro, né, apontamento é o conteúdo versus carga horária, né, e a gente tem aí ao longo desses anos, eu quando estudava mais de 20 anos atrás no ensino básico, mais de 20 anos, enfim, o que que acontece? A gente tinha em torno de três, quatro aulas, não me lembro agora de ciências ou biologia, mas era mais ou menos isso, hoje se tem de duas a três aulas, né, ao longo desse tempo houve uma supressão dessa carga horária, né, e essa supressão, claro, ela não foi, na verdade, ela aconteceu por conta da inserção de outros conteúdos, de outras disciplinas ao currículo escolar, né, então, e aí quem define isso são as secretarias de educação, né, então algumas secretarias criaram educação sexual, educação ambiental, gestão ambiental, enfim, e aí a ideia de criar essas disciplinas específicas era, na verdade, de você diminuir um pouco a carga, né, às vezes, desse, desse, desse conteúdo mais denso e diluir em uma outra disciplina, mas no final das contas, às vezes, quem dava essa disciplina era o mesmo professor de ciências, de biologia, né, e muitas vezes a forma com que se era construído aquele currículo, ela não, ela, na verdade, ela só aumentava ainda o conteúdo do professor, porque o conteúdo das disciplinas continuava a mesma coisa, então você reduzia o tempo, mas o conteúdo continuava a mesma coisa, então você tinha uma carga horária menor, porém o conteúdo mesmo, e ainda tinha, às vezes, outra disciplina para trabalhar de forma mais específica ela, né, E aí, essa redução desse número de aulas, né, segundo alguns estudos, ela gerou algumas implicações, inclusive, no processo pedagógico, enfraqueceu a ação docente e a formação desses sujeitos comprometidos, né, com o conteúdo, com as disciplinas, então, assim, muitas vezes o professor, ele acabava ficando um pouco abarrotado dessas, de carga horária, de, de, tendo que partilhar mais uma outra disciplina, porque é um outro, é um outro planejamento, né, é um outro diário, né, então, é um, então você tinha aí e acaba que o professor acaba muito, diminuindo essa carga horária e aí comprometendo essa ação na formação mesmo, né, e esse outro tema, esse outro apontamento é o anafabetismo científico, né, o PISA de 2012, né, mas acho que tem um mais recente, acho que não me engano, de 2018 a 2019, ele, que também, ele está no mesmo parâmetro, né, ele revelou que os estudantes brasileiros, eles sofrem de anafabetismo científico, o que que seria anafabetismo científico? Quando a gente fala de anafabetismo, o que que a gente pensa? A gente sabe, né, o que que a gente tem como conceito consolidado? Uma pessoa que não sabe ler e escrever, né, ou uma pessoa que sabe ler, mas não sabe escrever, ou uma pessoa que sabe escrever, mas não sabe ler, uma pessoa que sabe ler, escrever, não sabe contar, né, ou reconhece algumas questões, mas não sabe, ou o pior, né, que é o que a gente chama de analfabetismo funcional, que é aquele que sabe ler, escrever, contar, multiplicar, somar, mas muitas vezes não sabe interpretar um texto, e isso é grande, assim, a gente tem um grande problema na nossa sociedade, e aí a gente fala de pessoas adultas mesmo, que não sabem interpretar textos, né, e a gente tem, e a gente tá passando, e hoje nós estamos vivendo esse momento de analfabetismo científico, nós estamos num momento de pandemia, né, um momento onde a ciência, ela é a resposta para a solução deste problema que está hoje aí na nossa sociedade global, e várias pessoas compartilham mensagens em redes sociais de coisas absurdas, esses dias mesmo eu me deparei com uma mensagem de uma pessoa, inclusive, que era formada, tinha um nível superior, né, uma pessoa, né, inclusive, assim, bem colocada na área dela, tudo, e essa pessoa, ela estava divulgando um texto que dizia que se você tomar chá de alho, você vai curar o covid, né, e ainda dizia assim, se você tomar o chá de alho, você não pega covid, e se você estiver com covid, você fica curado, e aí eu ficava, gente, da onde que essa pessoa vai acreditar nisso, né, então, e eu ficava me questionando ao ler, né, a mensagem que ela me encaminhou, eu ficava me questionando, né, eu falei, gente, isso, como assim com essa pessoa não se dá conta disso? Gente, a gente tem aí milhares de pesquisadores estudando esse vírus, né, estudando formas de vacinas, enfim, né, e aí acho que um simples chá diário vai resolver tudo, ué, se isso fosse verdade, a gente não teria uma pandemia, gente, né, isso é simples, é claro, né, mas o que que acontece? A gente tem um problema de analfabetismo científico que é histórico e cultural no nosso país, e aí a gente começa desde lá de trás, né, quando que começou a se ter a disciplina de ciência de forma diluída em todas as séries? A partir da década de 80, final da década de 80, na década de 70 você tinha ciências, mas ela era apenas em alguns anos, né, e aí na década de 90 você tem essa consolidação dos conteúdos de ciência sendo trabalhados em todos os anos da educação básica, porém, você tem um, tipo, um apartheid, né, uma separação disso, o conteúdo de ciência ele fica ali dentro da, dentro da sala de aula, e enquanto o seu cotidiano, a sua vivência, você não, não existe ciência, então a ciência não faz parte do cotidiano das pessoas, por isso que pessoas acabam, né, hoje estamos com um sério problema no nosso país, entendimento de analfabetismo científico, e assim, inclusive de autoridades, né, isso é bem complicado. E aí estudos mostram que mais de 60% dos estudantes só tem contato com ciências apenas na escola, né, então assim, a pessoa vai entender o que é ciência quando se depara na escola, então ele fica de fato um conteúdo que fica distante da sua realidade, e aí a gente agrega, né, a ausência, ou as poucas aulas práticas, as poucas aulas de experimentação, enfim, e aí você acaba de fato criando essa lacuna, esse ato que separa todo mundo aí. Bom, mas aí eu vim aqui para falar para vocês sobre essa questão do ensino de paleontologia e evolução na educação básica, né, como que se dá isso, né, então assim, eu falei um pouquinho sobre essa questão da percepção de ciências, por quê? Porque isso acaba pulverizando dentro dos diferentes conteúdos, e isso não é um problema, o que eu vou falar aqui para vocês da paleontologia e evolução é uma experiência, né, já observada, mas é, mas isso também perpassa, acho que com certeza a gente tem aí várias pessoas de diferentes áreas que estão participando aqui dessa live e com certeza devem perceber que isso é um problema só da paleontologia e da evolução, por isso que eu falei um pouco da disciplina de ciências, porque a própria disciplina de ciências e biologia, ela também sofre esses impactos, eu estou falando um pouco mais de ciências do que biologia, por quê? Porque a gente tem aí ciências do sexto ou nono ano, né, né, então cinco anos aí que tem essa disciplina, e nas pesquisas, né, que eu andei vendo, a disciplina de ciências, ela está em segundo ou em terceiro lugar como as disciplinas com maior dificuldade, né, perdendo só para, numa pesquisa perdendo para matemática, na outra para português e matemática, porém, quando você chega no ensino médio, biologia, ela fica um pouco atrás, porque aí você tem matemática, química e física, que são as exatas, né, que aí todo mundo odeia mesmo, então biologia fica um pouquinho atrás aí, né, mas aí o que acontece, você tem a questão dos conteúdos de paleontologia e de evolução também na educação básica, né, então a gente tem aí os PCNs no qual eles normatizaram, né, trazem, então, aí propostas para a elaboração dessas diretrizes curriculares, desses currículos aí, e aí a gente tem os PCNs, eles, a evolução e a paleontologia, eles são recomendados pelos PCNs, a paleontologia, ela não se utiliza, né, acho que ela é citada uma ou duas vezes apenas nos PCNs, né, mas se fala muito de evolução, mas quando você lê, né, os blocos no qual eles, os ciclos que se referem a esses temas, né, você vê que a paleontologia, ela está presente, sim, quando ele fala fóssil, né, quando fala de evolução biológica, enfim, se fala sobre toda essa contextualização aí, a gente vê a presença dos conteúdos de paleontologia e evolução que são recomendados pelos PCNs, né, então, e aí você tem hoje uma grande quantidade de já, é comum você encontrar aí com frequência livros didáticos que ele apresentam esses temas, né, então, evolução, sempre vai apresentar, mas só que aí a gente tem algumas questões, por exemplo, né, alguns livros, eles vão apresentar um capítulo específico sobre paleontologia, né, mas aí você tem essa questão da origem da vida, né, geralmente eles são trabalhados no sexto, no sétimo ano, né, esses conteúdos, e evolução também, às vezes, é, um pouquinho comenta ali sobre a origem da vida e tal, mas as teorias evolutivas, elas vão ser trabalhadas no ensino médio, tá, aí o que que acontece, é, lá no, na, você, no ensino, no ensino fundamental, você tem esses conteúdos sendo abordados aí, né, e muitas vezes, né, com, com esse, com a ausência de, por exemplo, você não tem um fóssil em sala de aula, né, é muito raro, um professor que tem, até porque, é, não é, não vou dizer que é ilegal, né, mas não é interessante você restringir um patrimônio, é, paleontológico desse a uma pessoa, em si, tem que estar em uma coleção, né, então você, você não tem coleções dessas em escolas, então os alunos, eles muitas vezes só vêm por fotos, né, e eles vêm, por exemplo, o trilobita e o dinossauro, que são os bambomães, né, da paleontologia, e aí você tem na, no ensino médio, você tem as teorias evolutivas que estão trabalhadas lá no terceiro ano e geralmente no final do ano, e aí, assim, isso acaba sendo muito suprimido, entendeu, por quê? Porque no final das contas, o que que acontece? O menino que entra no ensino, no ensino médio, ele tá querendo se preparar pra entrar numa universidade, né, então ele tá querendo fazer o Enem, então, principalmente no terceiro ano, esses conteúdos vão passar batidos pra eles, né, ele vai aprender alguma coisa que é importante pra ele, pra ele fazer a prova do Enem, e o resto, ele não vai parar pra entender, pra compreender, pra saber como é que funciona esses, de fato, assim, internalizar esses conteúdos e criar um pensamento crítico em cima disso, que seria interessante, o que que, o que seria a proposta da inserção desses conteúdos no currículo básico, né. Aí, o que que acontece? Melo, e colaboradores, 2005, ela aponta, assim, destaca três pontos, no qual, que ela considera como desafios para o ensino de paleontologia e evolução, né, o primeiro deles seriam a deficiência de material didático e paradidático, segundo, a deficiência na formação dos professores, educador, alunos e professores e educadores e o distanciamento entre a universidade e sociedade. Então, algumas dessas coisas eu já comentei aqui quando eu falei lá de ciências, né, no caso aqui da deficiência de material didático e paradidático, é, primeiro que, como eu falei, hoje já é mais comum a gente encontrar materiais didáticos com a presença dos conteúdos de paleontologia, né, porém, com esse crescimento do fundamentalismo religioso, né, então a gente já tem, por exemplo, em muitos casos, a retirada desses conteúdos de apostilas de escolas particulares de profissões religiosas, né, então, ou, por exemplo, o professor, ele não pode dar esse conteúdo, né, então você já tem aí, e aí, mas, na contramão disso, você tem já um, hoje em dia, que é esse trabalho, né, de Nelo, é, de 2005, é um pouco antigo, né, mas aí, mas, ao mesmo tempo que é um pouco antigo, ele também traz algumas questões interessantes, é, os paradidáticos, eles também não são tão comuns, né, então, por exemplo, você tem, é mais comum você ver um paradidático de genética, de botânica, de zoologia, né, mas de paleontologia é muito difícil você encontrar, né, de evolução, pior ainda, mas o que acontece, quem são as pessoas que fazem os paradidáticos, são os profissionais da área, né, então, são os profissionais da área que tem essa formação na área da educação e eles vão se preparar para fazer, para criar essa linguagem também mais acessível e produzir esse material, e aí eu passo também um pouco da meia-pupa, né, a gente vê durante muito tempo o pessoal da paleontologia, da evolução, não se preocupou muito em fazer uma produção para esse público, né, então, a gente não parava para pensar e discutir essas temáticas com esse público, né, porém, de um tempo para cá, isso começou a ser, na verdade, um fator importante para nós dessas áreas, né, então, assim, para o pessoal da evolução, para a paleontologia, é importante, as minhas sociedades brasileiras, elas têm pensado nisso, né, então, hoje a gente tem um livro que é referência para a gente, até a Silane comentou na live passada, da paleontologia em sala de aula, da professora, foi organizada pela professora Marina Bento Soares, ela foi uma professora maravilhosa, ela, adoro ela, e a Marina, ela é muito interessante porque ela conhece, ela teve essa experiência, ela trabalhou durante anos no ensino básico e depois ela entrou na universidade, né, e não somente ela como outros também começaram a produzir materiais científicos, fazendo essas observações da área da educação com a paleontologia e evolução, né, foram pesquisadores que começaram a perceber o quê? O público que ele estava recebendo, né, então, começou a perceber, né, que muita gente estava chegando na universidade analfabeto, científico, sabe, assim, pessoas que não, que não entenderam conceitos básicos do ensino básico, né, da educação básica, então, não, não vinham com essas informações e fazendo questionamentos, assim, e aí, então, essa galera começou a pensar e falou, não, calma aí, que a gente tem que pensar também nesse público que está aí, não só está entrando nos cursos de biologia, enfim, mas também estão entrando em outros cursos, eles também precisam, a sociedade precisa, né, ter esse olhar crítico, ter esse pensamento científico crítico, né, então, é importante, sim, e aí, então, começou a se produzir materiais, né, esse artigo de Mello, ele é um dos primeiros artigos, começou a apontar nessa direção, isso que eu gosto muito e trouxe ele aqui, e aí que ele vai em encontro a esse segundo ponto, que é a questão da deficiência da formação dos alunos, de professores, educadores, né, então, você tem aí uma deficiência que vem lá de trás, e uma outra questão também, que se aponta é, por exemplo, não só desse aluno que entra na universidade, desse aluno que está no ensino básico, que não tem essa consolidação desses conceitos, né, e utiliza isso para a vida, mas também dos profissionais que saem das universidades, né, então, a gente tem aí uma gama de pessoas que são formadas em ciências biológicas, e essas pessoas, muitas vezes, eles não têm conceitos básicos da evolução e da paleontologia, e aí isso também acaba também sendo, acho que, aí faço meio a culpa das instituições formadoras, né, no caso das universidades, faculdades, muitas vezes, você encontra, por exemplo, a disciplina de paleontologia, ela acaba sendo uma disciplina muito pequena em algumas instituições, nas instituições, né, que eu pude trabalhar, elas tinham 60, 40, 20 horas, né, nas universidades públicas, elas estão, tem mais, até porque você acaba também, muitas vezes, tendo um profissional da área, em alguns lugares, você não tem um profissional da área, né, que dá a disciplina, então, você não tem um profissional formado na área que vai dar a disciplina, e isso acaba também sendo um, isso acaba gerando prejuízo no aluno, né, porque você, ao trabalhar essa disciplina, então, vamos imaginar alguém, por exemplo, eu não, não daria uma disciplina de genética ou botânica, né, porque não é a minha área, né, então, assim, se eu desse, se eu tivesse que dar, enfim, a gente sabe que a realidade de professor é difícil mesmo, a gente, às vezes, tem que dar o que, que acontece na hora, e, enfim, né, com certeza, é, um professor formado na área daria muito melhor do que eu, daria disciplinas, né, então, isso é fato, então, a gente tem, e aí, hoje, também, eu recebi recente, agora, é, uma carta da Sociedade Brasileira de Paleontologia, inclusive, algumas instituições particulares, elas estão criando essas disciplinas em formato EAD, né, nada contra EAD, eu conheço pessoas que se formaram com EAD, mas, assim, é, isso também é o quê? É para você não contratar o profissional da área, né, então, você pega um formato pronto, trabalha, e, muitas vezes, a pessoa que é o tutor, às vezes, ele não vai ser um paleontólogo para tirar aquelas dúvidas, então, isso acaba consolidando essas deficiências que vêm lá de trás, elas vão permanecendo dentro da formação, e esses professores, quando vão para a sala de aula, eles vão continuar com a ausência desses conceitos, né, dentro da área de evolução é a mesma coisa, né, a gente tem, por exemplo, um conceito básico aí de seleção natural, e, por exemplo, muitas pessoas acham que seleção natural é ao acaso, ou que ela é um produto da aleatoriedade, né, e não, a seleção natural é, o próprio nome de seleção, ela não é aleatória, né, ela é um processo, né, então, muitas vezes, e aí, a gente, muitas vezes, para querer explicar para o aluno, você acaba passando, às vezes, conceitos que não são corretos, e o aluno acaba, enfim, né, ficando com esses conceitos que, muitas vezes, não, não, não são os corretos mesmo. E a questão do próprio distanciamento da universidade, sociedade, que, na minha opinião, acho que tem melhorado bastante, né, a universidade, ela, ela tem criado programas de extensão, eu me lembro que tinha, não sei se ainda tem, acho que a Zulana pode dizer, né, se ainda permanece, mas tinha até um tempo atrás, o PBEX, que era um programa bacana, eu me lembro que a professora Beth, ela coordenava esse programa, e ela trabalhava em várias instituições, várias escolas públicas aqui, levando vários conceitos, de várias disciplinas, melhorando também o próprio espaço, dando suporte esse ao professor, né, utilizando essas salas de experimentação, e laboratórios, que muitas instituições, muitas escolas têm, mas às vezes a pessoa com o tempo não consegue utilizar esses espaços, enfim, né, era um programa bacana, e eu acho que, e aí criar essa acessibilidade à universidade, né, de levar os alunos para dentro da universidade, antes mesmo até deles se tornarem os alunos dessa instituição, eu acho que são ações extremamente interessantes para conhecer esses espaços, e fomentar esse entendimento, e trazer a ciência para mais, junto da sociedade, acho que isso é um fator importante que colabora no ensino dessas disciplinas também. A impressão que se tem é que a paleontologia e a evolução é um assunto muito complexo, e de fato é, né, e ela deve ficar restrita aos laboratórios, ambientes hostins, sombrinhos, poeirados, na visão de muitos. Eu, por exemplo, já ouvi isso de vários colegas, não só em escola, mas como também nas instituições por qual eu passei, né, então é bem comum mesmo, por exemplo, às vezes a gente, e eu falo com experiência, né, assim, como paleontóloga, de você ouvir, às vezes, de um colega dizer que a tua disciplina, ela é menos importante que a dele, entendeu? Então, isso é complicado também, né, e a contribuição do senso crítico, das informações, elas são tão relevantes quanto a paleontologia, evolução, como qualquer outra disciplina, e ela vai formar o aluno como um todo, né, então isso é importante também, isso também é um grande desafio que às vezes a gente tem que lidar também, e, enfim, bom, e aí, quais seriam as soluções para um ensino de paleontologia e evolução eficiente, né, porque a gente falou até agora sobre os problemas, 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 né, e aí, tá, e aí, né, qual que seriam as soluções, né, segundo o Bom Fim, né, ela traz que o papel do professor, ele tem um papel como mediador da construção desses conceitos de paleontologia e evolução na escola, né, então o professor, ele deve, sim, se preocupar em entender melhor esses conceitos, né, então ter uma boa didática, isso é importante, uma boa preparação das aulas, né, também, práticas de campo, claro que dentro da paleontologia, aqui, por exemplo, em Porto Velho, em Rondônia, em si, a gente não tem grandes sítios paleontológicos aflorando, né, e aí a gente, fica difícil, porque em outras regiões do país você tem, por exemplo, lá no Araripe, né, lá no Ceará, né, você tem sítios aí paleontológicos aflorando, onde você vai chutando, aqui no Acre mesmo, né, você tem uma quantidade imensa de lugares que você sai chutando fóssil, né, mas só que aqui a gente não tem, então às vezes fazer uma prática de campo, a gente não consegue, mas, por exemplo, lá no livro da Marina, ela traz algumas experiências de como você fazer escavações paleontológicas até para o ensino superior, que é interessante também para o aluno, né, eu cheguei a fazer numa instituição da qual eu trabalhei, que dava para a gente, porque a gente colocou em que é Rondos, esqueletos, e aí a gente fez o processo de escavação como se fosse seguindo todo o rito de como seria uma escavação mesmo, e foi bem interessante, os alunos gostaram, gostaram muito, né, visitas técnicas e visitas aos museus também são importantes, aí eu, depois eu vou falar um pouquinho sobre a instituição na qual eu trabalho, enfim, e a formação continuada de professores. Eu trabalhei, quando eu cheguei no mestrado, em 2008, aqui em Porto Velho, eu fui logo contratada para trabalhar na UHS Santo Antônio, né, e lá eu coordenei o programa de salvamento paleontológico, e também colaborei no programa de educação patrimonial. Na época, esse programa, segundo a legislação, ele era feito só para arqueologia, mas devido às ocorrências de paleontologia que se tinha aqui na região, né, ele também acabou sendo estendido para a paleontologia. Então, a gente acabou trabalhando dentro desse programa, esses dois ramos, arqueologia e paleontologia, e acabou sendo ótimo porque a gente fazia essa diferenciação, porque tem muita gente, inclusive, que é biólogo, né, que fez a experiência de paleontologia que chama sítio paleontológico de sítio arqueológico. Gente, não é arqueológico, é paleontológico. Arqueológico é tudo que é relacionado à cultura humana e produção humana. Acho que a Silane falou isso na semana passada, né, e paleontológico é tudo que trabalha a questão da vida fóssil, né, então a gente tem aí dos organismos fósseis, da vida que existiu na Terra, e a gente fala dos animais em si. Já a arqueologia ela se ocupa com o homem e a sua produção material. Bom, e aí a gente fez essa divisão, essa, trabalhou, e aí a gente trabalhou fazendo oficinas didáticas com os alunos, né, e a gente trabalhou fazendo a formação de professores. A gente trabalhou dentro do município de Porto Velho, do Baixo Madeira à Ponta do Abunã, e a gente trabalhou com 300, um pouco mais de 360 professores, né, durante três anos fazendo oficinas de capacitação com eles. Nós fizemos três oficinas de capacitação com esses professores. Desculpa, e foi muito legal, foi muito bacana. a gente trabalhava com os professores de geografia, ciências e história, porque tinha a ver com as duas áreas, arqueologia e paleontologia, né, e, assim, era muito interessante a gente ouvir esses professores, né, as dificuldades que eles tinham, os conceitos, muitos deles já eram formados há muito tempo, então, às vezes, não se lembravam, ou até não tinham tido a disciplina, né, Então, assim, então você ter uma formação, e aí o que que acontece? A gente trabalhou junto, junto a CEMED aqui em Porto Velho, na época a gente começou a construir com a secretaria, na época, para que isso fosse inserido, esses conteúdos dentro do currículo das escolas de Porto Velho, porém, aí houve mudança de governo, e acabou, a gente não, não houve mais interesse, não deu oportunidade, e o programa acabou, acabou, né, e porque também tinha um prazo, enfim, né, o prazo de execução desse programa, e acabou não, não dando continuidade, mas eu tenho material, né, e aí a gente pode depois divulgar a parte dele, que uma parte precisa ser publicada ainda, mas, enfim, foi um trabalho bem bacana, né, que a gente fez, de capacitação com esses professores, e é um modelo muito simples, é, lá no livro da Marina, ele traz algumas coisas que dá para também ser trabalhado, enfim, né, então, eu acho que isso são algumas soluções que a gente pode conseguir para que a gente tenha um ensino de paleontologia e evolução eficiente, né, para esses alunos que estão aí no ensino básico. Outra coisa é a universidade e o seu papel na produção da transmissão do conhecimento paleontológico e evolutivo, né, nem todas as universidades, elas têm coleções de paleontologia, né, são poucas, na verdade, né, mas, assim, a gente tem aí coleções que estão sendo formadas aqui mesmo na UFAM, tem uma professora, a Roseli, se não me engano, ela tem, antes, né, de toda essa questão da pandemia, ela entrou em contato comigo da gente fazer réplicas, mandar para ela, ou até fazer empréstimo de material daqui do museu para lá, para ela começar a montar uma coleção, né, e aí, às vezes, a gente faz isso, esse intercâmbio entre instituições para a gente ampliar as nossas coleções paleontológicas, isso é importante também. E a universidade, ela tem esse papel, né, como produção de material, material didático, como é esse da Marina, né, que ela fez lá pela Federal do Rio Grande do Sul, enfim, como também abrir as portas dessas coleções para o próprio público em geral, para conhecer esse material, fazer, acho que uma coisa que é muito interessante também é fazer essas divulgações, né, achar um fóssil, faz uma divulgação, chama o pessoal do jornal, eu conheço alguns, alguns pesquisadores que eles não gostam muito disso, né, mas eu acho extremamente importante fazer essas divulgações científicas desses materiais, não assim, científicos, eu falo assim, não esses artigos acadêmicos assim, mas essas divulgações desses materiais que estão sendo publicados. Claro que muitas vezes a gente vai, existem alguns colegas meus que falam assim, ah, eu não gosto de fazer isso porque muitas vezes o que eu falo, o jornalista não entende bem e fala outra coisa. Ok, não tem problema, o importante é que a sociedade, ela possa ter essa devolutiva, né, ela possa conhecer esses materiais, e a gente faz muito isso no museu, né, então assim, qualquer coisa que a gente ache, que a gente consegue, que a gente faz, a gente faz essa divulgação, né, a gente está sempre falando aí desses materiais e é muito interessante, assim, nos dias seguintes, às vezes na hora seguinte, eu me lembro que o ano passado a gente fez divulgação de material e aí, acho que uma questão de uma hora e meia depois o cara chegou a uma família inteira lá no museu para ver o material que a gente tinha falado, não, acabei de assistir o jornal de Rondônia e eu vi que tinha, vocês estão com material fossa que meu filho adora dinossauro, eu sei que não é dinossauro, mas a gente gostaria de ver, o filho dele acho que tinha quatro anos, ele tinha um de quatro ou de sete e eles foram lá para ver, então assim, é muito legal isso das pessoas aproximar e eu acho que o museu ele também acaba fazendo esse papel, apesar do nosso museu não ser da universidade aqui, eu acho que ele também acaba colaborando nesse, nessa produção aí desse conhecimento, né, e claro, não tem como não falar da importância dos museus na educação de paleontologia e evolução, né, então a gente, e aí o que acontece é montar exposições, a gente, desde que a gente ocupou lá o prédio, o palácio do governo, a gente conseguiu acho que fazer duas exposições de paleontologia, exposições curtas, mas também que renderam muitos visitantes, né, a nossa agora meta, né, que era para esse ano, mas a gente não vai conseguir agora, né, mas para o ano que vem é a gente conseguir montar uma exposição da nossa coleção, né, e aí a gente vai montar uma, não só da coleção de paleontologia, mas toda a coleção do museu, mas a gente vai dar essa ênfase, sim, ao material fóssil aqui da nossa região, até porque boa parte desse material hoje ele está submerso, né, então você não tem mais os sítios paleontológicos aí para serem em qualquer momento escavados, porque foi inundado por conta das usinas aí do madeira, mas eles, nós temos uma boa coleção, e lá no museu a gente tem uma coleção muito interessante, que é uma coleção, que ela é, a gente tem alguns holótipos, né, não sei se vocês sabem o que é holótipo, holótipo, o primeiro é quando você vai descrever uma espécie nova, e aí você escolhe um espécime para dizer que ele, é a partir dele que você descreveu a espécie, então nós temos alguns fósseis lá de holótipos, acho que uns três ou quatro, bem interessante, bem interessante mesmo, e a gente tem esse material, e a gente tem também, das coleções que se tem de Rondônia, ela não tem só aqui na Uni, ela não tem só lá no museu, existe coleção de Rondônia lá na UPAQ, existe coleção de Rondônia lá na Unicinos do Rio Grande do Sul, em algumas regiões do país, né, alguns desses fósseis, eles viajaram aí o Brasil, e eles estão inseridos em algumas coleções, a nossa coleção é a coleção com maior diversidade, e riqueza, ou seja, a gente tem maior número de espécies e de indivíduos dessas espécies lá no museu, então é muito legal, e a gente trabalha também, a gente tem feito um trabalho muito com escolas ali perto, mas também isso vai muito do interesse do professor, e a gente tem uma parceria muito bacana que a gente tem feito com o Colégio Barão de Solimões, com a professora Grace, professora maravilhosa, a Grace também é da minha época, né, de Uni, a gente nos formou no mesmo ano, sério, a gente nos formou no mesmo ano, a gente nos formou na mesma turma, a Grace, e ela é professora de Ciências e Biologia lá no Barão, e ela, toda vez que ela dá o conteúdo de evolução, de, de, lá do sexto ano, do sétimo ano, que cita paleontologia, ela leva os alunos dela lá no museu, né, e é muito legal que ela faz isso, assim, semestralmente com as turmas dela, acho que já faz uns dois, três anos que ela tem levado as turmas dela lá no museu, e é muito bacana porque ela dá o conteúdo e isso acaba sendo uma aula prática, né, e a gente se prepara, ela avisa a gente com antecedência, então a gente faz umas apresentações, apesar que a gente não tem hoje, né, exposições desses acervos, mas a gente monta uma exposição específica para esse momento para receber esses alunos e acaba sendo muito interessante, e a gente já teve já devolutivas desses alunos, do que eles acharam, enfim, porque muitas vezes eles têm que fazer um trabalho posterior à visita, né, técnica, e aí a professora já fez essa devolutiva para a gente e é sensacional, assim, então acaba sendo um trabalho bem bacana que a gente tem feito e isso também acaba colaborando com a eficiência desse ensino dentro dessas, dentro dessas turmas, enfim, né, mas isso também acaba sendo uma coisa que é provocada pelo professor, né, bom, eu gostaria de agradecer, né, dizer que foi muito bom a gente poder partilhar aqui com vocês, pena que a gente não pode fazer esse, agora a gente vai fazer, né, mas dessas intervenções diretas, enfim, mas estou aqui para a gente conversar um pouco e poder esclarecer aí qualquer dúvida, enfim, não sei se eu me delonguei muito, então, oi, oi,